O que é isso? Meu carinho pela vida fora, antes que eu fiz, para entre nós dois, quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia, a vida nos separe, em alguma instação. Quero flores de vida, meu sorriso a iluminar, as lágrimas de despedida. Não estarei por perto, pra enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores. Eu quero viver a vida, quero flores. Quer vida, polida, cuidar de tu amor. Yeah, yeah. Tu, nosso amor. Black City, destruindo a concorrência. Quero teu amor agora, na saudade de depois. Teu carinho pela vida fora, antes que eu fiz, para entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia, a vida nos separe, em alguma instação. Quero flores de vida, meu sorriso a iluminar, as lágrimas de despedida. Não estarei por perto, pra enxugar. Eu quero viver a vida, meu sorriso a iluminar, as lágrimas de despedida. Eu quero viver a vida, meu sorriso a iluminar, as lágrimas de despedida. Eu quero flores de vida, polida, cuidar de tu amor. Yeah, yeah. Tu, nosso amor. Black City, Black City, destruindo a concorrência. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Tem pegada da hora. É só que no celeiro, você vai comer nem show, e o seu chapéu de couro. Black City, Black City. ㅋ Ah, twelve, some do imorso de acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Eu nem sei O que faria nesse verbo Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora Num espaço em uma doluna Ó que chato Se eu tivesse agora Velejando num barquinho no Caribe Ver os livros Poderia estar agora Num hotel com o espelhozinho Mas eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro Ouvir Sua barra de sono Domingo de manhã É Domingo de manhã Jogadá Tá com a voz de sono Foi mal se te acordei Se desligue e volte a dormir Depois me ligue aqui Oi Eu O que faria nesse verbo Qualquer coisa que Eu não fosse com você Me causaria tédio O que faria nesse verbo O que faria nesse verbo O que faria nesse verbo Se eu tivesse agora Velejando num barquinho no Caribe